Bom, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Balanço Geral a advogada doutora Mariane Martins. Doutora, bom dia, muito prazer em tê-la aqui conosco e nós vamos às perguntas feitas e encaminhadas através do WhatsApp do Balanço Geral. A pessoa quando se junta informalmente com outra, ou seja, quando se junta literalmente falando, é como fica a questão da separação de pentes. Veja só, quando as pessoas vivem junto, mas não oficializaram a união, a legislação entende que eles vivem em união estável e a união estável, ela é tida como próximo aos direitos das pessoas que são casadas no civil e a união estável, ela precisa ser pública, contínua e duradoura para ter a sua configuração. Já em relação à divisão dos bens, o regime da compunhão parcial de bens será utilizado para fazer com que essa divisão de bens seja feita, uma vez que todo patrimônio que for adquirido durante a união deverá ser partilhado de forma igual entre os companheiros. Em resumo, se você se juntou, é praticamente a mesma coisa de casado. Se há união estável e os bens serão divididos a partir do momento que você se juntou. Mas se você se juntou, o bom é que não separe. Vamos a outra pergunta agora do povo aqui no Balanço Geral, encaminhada pelo WhatsApp. Cadê a pergunta? Muito se fala em guarda compartilhada. Gostaria de mais detalhes sobre esse tipo de guarda. A pessoa se refere, quando há uma separação, uma guarda dos filhos. Quem fica com o filho? Se é a mãe, se é o pai, se é o homem ou se é a mulher e a guarda compartilhada. Então, a guarda compartilhada, ela visa minimizar os efeitos da separação para os filhos do casal. A guarda, ela tende a ter aquela convivência paterna e materna perpetuada, mesmo que o casal, eles não residam mais sobre o mesmo teto. É ter aquela responsabilidade contínua com a criança, tanto do pai quanto da mãe. E isso está sendo muito comum hoje nas decisões judiciais, a guarda compartilhada. Vamos voltar agora, eu repito, o importante é não separar. Vamos voltar aqui. Até que idade meu filho possui o direito de receber pensão alimentícia? Então, existe uma ideia equivocada por parte dos pagadores de pensão em relação a quando o filho atingir a maior idade? 18 anos, por exemplo, não tem mais direito à pensão. Existe essa ideia equivocada. Mas não é verdade. Não é verdade. Porque, na verdade, não é porque a criança atingiu a maior idade que o pai ou a mãe vai estar desobrigado dessa obrigação. Na verdade, se o jovem de 18 anos demonstrar necessidade, uma vez que ele pode estar cursando um curso superior ou um curso profissionalizante, se ele demonstrar essa necessidade do amparo alimentício, o pai e a mãe deverá ser obrigados a continuar prestando os alimentos, mas de acordo com a necessidade e a possibilidade. Então, essa história de 18 anos não é bem assim. Vamos a mais uma pergunta encaminhada pelo WhatsApp do Balanço Geral. Faz tempo que meu ex-marido, o ex-marido da pessoa que está mandando a pergunta, faz tempo que meu ex-marido paga a pensão da minha filha, mas o valor está muito baixo e meu marido, de quem perguntou, agora está com dois empregos. Acho que é ex-marido. Meu ex-marido agora está com dois empregos. Como faço para aumentar o valor da pensão? Olha só, o direito a alimentos pode ser revisto a qualquer tempo, tanto para aumentar, quanto para abaixar ou até mesmo exonerar. Nesse caso específico, entende-se que a pensão alimentícia poderá ser aumentada, uma vez que o ex-marido constitui duas fontes de renda, então presume-se que ele tem uma capacidade financeira maior para pagar uma maior pensão alimentícia. Só que nesse caso tem um porém. A pessoa que já recebe a pensão alimentícia, ela tem que demonstrar que o valor que ela já recebe, já não supre as suas necessidades. E aí ela vai para a advogada, para o defensor, peticiona para o juiz, informando que o ex-marido tem um segundo emprego e que ela tem a necessidade. E que ele tem a possibilidade. E aí o juiz vai deferir. Tem mais uma pergunta? Vamos a mais uma pergunta, a última pergunta, encaminhada pelo telespectador através do WhatsApp. Estou grávida? A pessoa que fez a pergunta. Estou grávida e o pai não quer registrar o filho. O que posso fazer? Olha só. Se os pais forem casados, a mãe sozinha pode se dirigir ao cartório munida de cópia de certidão de casamento e munida da cópia da certidão de nascido vivo que ela recebeu na maternidade e efetuar o registro. Registro aí está resolvido. Mas se não forem casados? Se não forem casados e o pai se recusar a registrar a criança, no caso a mãe deverá procurar um advogado de sua confiança e ingressar na justiça com uma ação de investigação e reconhecimento de paternidade. Ou seja, fez o menino, tem que registrar, tem que pagar a pensão, tem que criar. É assim que fazem as pessoas que têm responsabilidade. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada, Fábio. Um abraço, obrigado pelas dúvidas que foram tiradas aqui no programa. Eu é que agradeço.